Nosso discos de 2003 começa com uma frase assim Aqui começa mais uma história de amor Só que essa história começou há 14 anos atrás É o amor! E essa eu quero ouvir vocês Vocês lembram? Não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é salvo Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Ah, eu não vou Ah, eu não vou Quero ouvir Você é minha doce amar Minha alegria Meu conto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado Eu sou seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado Se eu Agora vocês É o amor 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 Você é o amor Você é o amor 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 É o amor